Graça e Pai da Paz, Senhor Jesus Cristo, eu mesmo gostei do seu hino para o musical Eu te louvo do hino da harpa cristão, glória a Deus, aleluia Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho para receber nossas mensagens diárias no canal do Youtube Professor Psíquico, Carlos Alves A nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 Que diz, aleluia Porque quem tem diferença e que tens tu que não tem recebido E se o recebeste, porque te glorias como se não houveras recebido Aleluia A base da humanidade, da humildade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os donos espirituais que possuímos Provém de Deus E portanto, não são motivos para superioridades Status ou orgulho Tudo quanto possuímos e tudo quanto viemos a ser Vem de Deus Diretamente ou por meio de outras pessoas Daí, não temos, aleluia, lugar para o orgulho Mas somente para a gratidão a Deus e ao próximo Aleluia Que o Senhor nos ensine a cada dia a mais a sermos gratos a Ele E que a soberba desapareça em nossa vida Que o Senhor venha crescer a cada dia a mais em nossas vidas Porque o Senhor é o primeiro lugar em tudo Que desapareça toda soberba e orgulho Em nome de Jesus Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Que haja cura, libertação, transformação, renovo Haja portas de emprego Que o Senhor venha te dar liberdade do perdão E que o Senhor esteja contigo Até o fim dos tempos Que o Senhor te abençoe neste dia abundantemente Em nome de Jesus Enquanto isso Vamos adorando E louvando O nome Dos reis e dos reis Amém E glória a Deus Aleluia